Meia xícara de gelo, um copo de 240 ml de água, duas colheres de sopa de açúcar e um limão. Vamos tirar as pontas do limão. Tiramos as pontas do limão e agora vamos partir o limão. Partimos o limão e também tiramos a parte do meio, a parte branca, é a parte que faz amargar, que seria essa. E também tiramos as sementes. No liquidificador vamos colocar o gelo e a água e vamos bater. E depois vamos transferir para um copo e vamos deixar reservado. Agora vamos colocar o limão no liquidificador e a água gelada que acabamos de reservar e vamos bater por 5 segundos. Vamos colar o nosso suco. Agora que o nosso suco já está coado, vamos colocar ele no liquidificador e vamos acrescentar as duas colheres de sopa de açúcar. E vamos bater por mais 5 segundos. Essa receita temos que fazer e tomar na hora. Caso contrário, vai ficar amargo. Será que vai ser a piovada? Sim. 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 Obrigado.